O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Durante a inauguração da sala do empreendedor de TAPES, o diretor-superintendente de Erli Cunha falou sobre o desenvolvimento de novos empreendedorismo. TAPES, o governo do município sempre foi muito, correspondeu muito sempre a todas as iniciativas que o SEBRAE teve, começando com a implantação da lei geral da micro e pequena empresa, isso foi fiabilizado, dentro do escopo da implantação da lei geral tinha uma parte que é destacar uma pessoa para ser um agente de desenvolvimento no município. O município de TAPES sempre foi dando condições para que a gente fosse evoluindo nessa relação. E nós temos uma crença no SEBRAE de que a gente tem que se aproximar daqueles que nos chamam para trabalhar junto. A gente quando tem correspondência numa oferta, numa proposta de fazer algumas coisas voltada para o desenvolvimento, quando há essa correspondência, a gente se aproxima mais do que aconteceu aqui. Nós temos aqui no prefeito Silvio, no Paulinho, nosso agente de desenvolvimento, uma vontade muito grande deles, junto com as demais entidades, com a associação comercial, enfim, com todas as principais lideranças, o governo do município como um todo, vontade de fazer mais, não é? Não é de graça que eles têm aí mais de quase mil microempreendedores individual formalizados, isso é um número fantástico para uma cidade do porte de TAPES. Então, ter liderança de uma comunidade que tenha esse desejo de ver as coisas acontecerem, só nos cabe estar junto.